Ai ai, beleza, eu marquei com agida a gente se encontrar aqui nesse lugar pra gente apostar uma corrida de bicicleta e depois eu queria ver e ir pro festival da Ladybug do Cat Noir o festival Miraculous que acontece lá no centro da cidade, perto da praia todas as sextas-feiras eu sou muito fã da Ladybug do Cat Noir e eu queria muito ver eles na vida real então galera, se vocês querem ver o que a Ladybug e o Cat Noir vão fazer hoje vai deixando o like, se inscreve no canal e também confere o canal da minha amiga que ela tá aqui me esperando, a Gi, beleza, é o primeiro link na descrição ah, e uma coisa muito importante, eu quero que vocês comentem aí embaixo porque isso ajuda muito, então bota todo mundo, hashtag Ladybug todo mundo, todo mundo, beleza, fala aí Gi fala aí Brice beleza, mano tudo bom? tudo ótimo então, já tá com as bikes aí pra gente apostar a nossa corrida incrível? vamos, bora, não, mas é sério, né, eu vou ganhar vai ganhar, olha, já começou ela é sempre apressadinha, ela sai, ela sempre sai na frente ela não tem como, nossa, mas essa subida aqui é ruim nossa, eu vou fazer isso, ó tu não sabe pegar velocidade com a bike ó, 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 ó eu tenho as mães hoje, toma nossa, ela tá, tá levando de lavado ó, 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 ó nossa senhora depois de qualquer dia eu te ensino essa treta aí eita, tem dois caras aqui opa tudo bem aí, pessoal? vocês querem ajuda aí pra consertar a Kombi de vocês? parece que quebrou, o que que aconteceu por aí? ah, nossa, a Kombi quebrou ali, mas... ah, tá tudo bem eu tô fumando aqui meu cigarro com meu amigo Levin não é não, Levin? ah, a Kombi quebrou, mas eu não tô nem ligando pra isso não a Kombi tá aqui, toda enferrujada é mesmo a gente tá esperando o mecânico tua amiga quase que me bateu aí calma aí, garota ó, desculpa, foi mal, foi mal tô sem o freio da bicicleta nossa, que cheiro é esse? é fumaça do cigarro, gosta não, garota? vocês querem o cigarro? o cheiro tá bem forte ó, cara, eu não tenho nem idade pra fumar, seu maluco toma, toma vai, Gi, vai, Gi pega a Kombi, Gi, pega a Kombi, Gi pega a Kombi, Gi, pega a Kombi deles vai, vai, toma, toma, toma vai, vai, Gi, vai, Gi vambora, 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 acelera, Gi, acelera, Gi vai, 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 vai deu bom? quase que eu comei nossa senhora, ela pegou, os caras falaram que tava quebrada caramba, que da hora conseguimos roubar a vã dos malucos ali da estrada, pessoal agora a gente pode ir lá pro centro ver o festival da Ladybug do Cat Noir então bora pra lá tá, parece que a gente tá chegando, o festival é ali em cima, Gi mas, oh, oh, para, 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 para não acredito a Ladybug Ladybug nossa, ela tá por aqui mesmo eu nunca tinha visto oi, 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 oi Ladybug, tudo bem? oi, tudo bem? vocês viram o Cat Noir? nossa, eu tinha que matar um vilão aí eu não tô conseguindo achar ele também sumido ai, tô confusa não, eu não vi Cat Noir nenhum e você, Gi? não, caramba tava com você agora, caramba não, não, não calma aí, Gi, chega aqui, chega aqui será que ela tá precisando de ajuda pra derrotar os vilões dela? eu acho que a gente não tem muito poder pra ajudar ela, né? é, não, você tem aqueles brinquedinhos, né? poder a gente não tem é, eu tenho brinquedinho é, você tem é, mas eu acho melhor deixar ela trabalhar sozinha eu acho que ela não gosta muito de ajuda às vezes a gente não vai mais atrapalhar do que ajudar, né? eu acho que a gente vai mais atrapalhar Gi, deixa ela trabalhar sozinha com o Cat Noir se bem que ela trabalha com o Cat Noir, né? o Cat Noir não tá por aí é, verdade ah, mas eu acho que é melhor a gente não se meter no que a gente não é chamado mas eu vou pedir um autógrafo pra ela senhora Ladybug, você pode me dar um autógrafo? eu sou muito seu fã sério? eu sou só pra já eu tenho uma caneta aí toma aqui, ó aqui é, Brick Brick? isso pronto, aqui, ó prontinho opa, obrigado Ladybug caramba, a Gi conseguiu o autógrafo dela tá, é boa sorte aí pra você conseguir derrotar seus vilões até a próxima não, vou, até a próxima vambora, Gi caramba, meu eu não consigo deixar o Cat Noir eu preciso matar o Coringa eu tô com o momento de tentar o seu eu sei que eu sou capaz, mas tá tudo errado, o que eu vou fazer? ah, Douglas, eu vou lá derrotar o Coringa sozinho tô nem aí, vou mesmo Ai, otário Não era pra acontecer isso, seu imbecil Toma Toma Eu quero o Miraculous Ralkoff contratou para arrancar o Miraculous Aquela Babybug Toma, helicóptero Policiais, tomem Toma, esposa Toma Toma Vou pegar um gás Isso, vou todo mundo ficar feliz Toma Toma com gás do riso Cadê a Ladybug Eu quero o Miraculous Agora, toma 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 Eu consegui os superpoderes E agora a polícia pode me atirar o quanto que ela quiser Que nada vai me ferir Vai Toma 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 Pronto Bazucadas neles Eu quero o Miraculous Agora eu vou atrás da Ladybug Agora eu vou atrás da Ladybug Seja lá onde ela quiser Eu vou andar com qualquer buraco Eu vou matar ela Eu vou matar a Miraculous Ela está aqui Toma Ladybug Agora você vai ser sequestrada Entra no carro Ladybug Entra no carro Levanta a mão Entra no carro Você está sequestrada agora Levanta a mão Senão eu vou acabar com você Você não tem medo Levanta a mão Ladybug Tá bom Eu vou entrar Entra no carro Entra Pronto Sequestrei Sequestrei o que eu queria Você acha que vai conseguir? Você acha que vai conseguir? Você não vai Toma a boca Botar a fita no tabu Pronto 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 Fica calada aí Eu vou te levar Para um lugar muito legal Tirei o apito Que estava na minha voz Agora ela ficou mais grossa Chegamos na sua jaula Chega aqui agora Vou te pegar Numa corda aqui Vai Levanta a mão Sai do carro Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E entra na jaula Vai Toma Só para ficar esperta Vem aqui na porta Que eu vou abrir para você Pronto Está presa aí Ladybug E agora Você vai ficar presa Enquanto eu vou fazer Mais maldades E explodir mais policiais Da cidade E torturar o Batman Ai ai Até que hoje o dia Está tranquilo Não tem muitos criminosos Fazendo besteiras Pela cidade Calma aí Parece que o meu Bip Está pitando Parece que a Ladybug Está em perigo Eu vou ter que salvar ela A localização está dando Que está perto da praia De Los Santos Vamos lá ver Ai caramba Está por aqui Quem será que Eu não posso deixar ninguém Fazer nada com a minha Lady Vai 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 Nossa senhora E aí galera Sai da frente Eu estou com a Catbike Nossa onde é que ela está Onde é que ela está Está aqui Olha Ela está ali presa Amor Tá bom Olha só Eu vou tirar o Mace Não Eu vou subir por aqui Porque seja lá Quem te prendeu Não prendeu em cima Beleza Ai eu caí Ladybug Eu estou bem Estou te procurando Com toda parte Ai caramba Quem te prendeu aqui A gente tem que derrotar Esse vilão Ai que droga Tá Lady Toma aqui Esse super pulo Pronto Mas pelo menos Eu te botei o super pulo Meu amor Agora é só a gente Pular para fora Dessa jaula aqui 3, 2, 1 Boa Ladybug Conseguimos Agora eu perdi É uma pena que eu perdi A Catbike A gente vai ter que pegar Esse carro emprestado A gente vai derrotar ele Fique tranquila Minha Lady linda Tá agora Você sabe onde é que ele está Ah não sei Eu vou ser a minha imediativa Eu vou me caixar E de novo jeito Já sei Tem um covil dele Perto da Zona Oeste Eu vou tentar chegar lá E a gente explode ele Beleza Lady Parece que a gente chegou Ele costuma ficar escondido Por ali Fazendo as besteiras dele Ele está ali Ele está ali Vou tirar Toma Foze 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 Galera Conseguimos derrotar o Coringa E salvar a Ladybug Aqui no GTA Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like E até a próxima Fui 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 Legenda Adriana Zanotto